Abertura Povo de Real, queríssimos irmãos, em Cristo Jesus, saúdo-vos a todos, saúdo o vosso juiz, saúdo o vosso parco e saúdo os ilustres convidados que vieram de longe testemunhar um ato tão importante para a vossa terra. Venho aqui dizer-vos por mim e não por outrem que, doutor Adante, confio o convento de São Frutuoso aos franciscanos da província da Soledade. E para vós, realenses, para que deixeis os franciscanos a realizar as obras que, pelo trabalho ou pela oração, mais agravam a Deus, mando que seja edificada neste lugar uma igreja que será a igreja paroquial da vossa paróquia que hoje fundamos para a maior glória de Deus. Esperamos que tenha gostado deste conteúdo. Para mais, continue a seguir-nos nas redes sociais e em diariodomingo.pt, onde lhe trazemos diariamente o melhor da região.